Música Salve salve minha galera do canal Zedrone, sejam muito bem vindos, bom dia, boa tarde, boa noite É o Zedrone Mais Aeras, trazendo mais uma atualização, vocês que estão nos acompanhando durante esses dias Muitas chuvas na região sul da Bahia, extremo sul, e o Zedrone sempre registrando Hoje, domingo, 4 de dezembro, o momento em que gravamos esse vídeo em torno das 9 horas da manhã, é isso mesmo Galera, estamos aqui para mostrar para vocês como é que está, nesse exato momento, o nível do Rio Cachoeira Que segundo a Defesa Civil, nas últimas 18 horas, esse nível ele baixou, graças a Deus por isso Estamos aqui para mostrar para vocês, realmente se baixou, a gente já pode observar Esse trecho, eu gosto sempre de estar realizando um vídeo próximo a um ponto que já fizemos Porque a gente consegue ter uma dimensão melhor com relação ao nível da água A gente já pode observar que essa área verde que ela estava coberta, à esquerda do seu vídeo Já temos aqui próximo a rua de palha, observamos o seguinte, as casas das ribeirinhas aí Algumas casas que a gente já consegue ver com um drone Que já estão fora aí da zona do risco do rio, que o rio baixou o nível Então, a gente está aqui para realizar e verificar Para você que é nosso seguidor, que está acompanhando o dia a dia aqui do Zedrone Vou falar novamente, o vídeo foi gravado na manhã desse domingo, 4 de dezembro, em torno das 9 horas da manhã É o Zedrone Imagens Aéreos, hoje estamos chegando próximo ao empreendimento ali, ao Divino Bosque Antigamente era conhecido pelo Grêmio da Nestlé, você já observa ali também Que a água não já chegou lá nessa área, vamos aproximar o drone aqui, pode ver essas casas aí da ribeira aí Não tem acúmulo de água, beleza? Temos ali mais à frente o Condomínio São José, bora dar um zoom aqui Dá um zoom, Condomínio São José está tudo beleza Podemos observar e vamos mandar um abraço aí para a galera do Condomínio São José Sempre ligado aqui no canal Zedrone Um abraço aí galera, obrigado aí pela audiência Vamos seguir na equipe R415 Manhã desse domingo, 4 de dezembro Já observamos aqui a área do Divino Bosque A sua esquerda, a Barre Calibu, a antiga fábrica da Nestlé A sua direita, temos aqui o empreendimento Uma empresa que produz refrigerantes, se eu não me engano Esqueci o nome agora galerinha, mas se você conhece, deixa aqui nos comentários Você está assistindo esse vídeo? Em qual ponto? Em qual cidade? Comente aqui também É o Zedrone Imagens Aéreas As melhores e mais aéreas do sul da Bahia Já podemos observar o campo do bairro da Rua de Palha Tranquilo, sem alagamento Vamos aproximar o nosso drone A área aqui da... Um posto de combustível aqui Está tudo tranquilo Ó, vem mais chuva lá galera Mas a informação é que prevalece Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio baixou nessas últimas 18 horas Cerca de 2 metros Que é um número bastante elevado A gente consegue observar aqui agora, ó Nessa empresa de botijões que não tem mais água ali Ontem, essa outra empresa aqui do... À sua esquerda do seu vídeo também Estava um ponto alagado E a gente já não consegue mais observar a água Graças a Deus o nível baixando E vamos... Traqueando o nosso drone aqui A área do Top Park Quero mandar um abraço aí pra... Todos os moradores do Top Park Um abraço aí pra Dervan Ligado nos vídeos do canal Zedrone Um abraço, viu Deco? Tamo junto Vamos aproximar o drone aqui agora Vamos dar uma voltinha aqui no Top Park Que foi um ponto que a gente conseguiu observar também Essa vazão desse córrego Dessa água E a gente vai fazer o comparativo Vou deixar a playlist Como eu sempre falo pra vocês Vocês querem fazer o comparativo aqui? Entre aí na playlist Chuvas 2022 Você vai conseguir Identificar aí Os pontos em que registramos Aqui diminuiu bastante galera Demos o zoom no nosso drone Estamos aproximando Vamos percorrer até o bairro Ceval Palmeira Que a gente gosta de visualizar Uma área que foi afetada E que aparentemente Já diminuiu o fluxo de água Não tem mais ponto de alagamento Realmente o nível baixou Então secou Essa área aí Se você observar no outro vídeo Ela tava ilhada Já não tem mais água Vamos percorrer aqui ó A área do bairro Ceval Palmeira Quero mandar um abraço pra turma do Ceval Palmeira aí Que pediu esse vídeo Essa atualização É um Zedrone Sempre trazendo um take atualizado Pra você que é seguidor Você que está assistindo esse vídeo Que não é inscrito Se inscreva no canal Fortaleça o canal Se assistiu o vídeo até aqui Marca aí o sininho Pra receber as notificações Ó, vamos observar também a área ali do caminho 13 Caminho 14 Que é uma área que foi bastante afetada também no bairro do Orbis 4 Onde podemos visualizar Essa baixa do rio Graças a Deus Fez um solzinho agora pela manhã E registramos aqui É o Zedrone Imagens Aéreas As melhores imagens aéreas do sul da Bahia Quero agradecer a vocês o carinho Da audiência Do compartilhamento E é isso aí Meu povo Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Um abraço do Zé Valeu galera Obrigado 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 Obrigado